Aqui, vocês estão fazendo um quilo de farinha. Um quilo de farinha. Qual que é o segundo ingrediente a entrar? Vamos colocar o fermento, vamos dar uma diluída nele na água. Perfeito, a gente tem aqui fermento biológico, aqui sim, fermento biológico fresco, que é o fermento pra pão. Pra pão, que você pode encontrar em alguma padaria próxima da sua casa ou nesses grandes mercados, assim, tipo atacadão. Com seco dá pra fazer, não? Com seco, aí você vai usar outra proporção. Aqui no caso, se você tá colocando duas colheres de sopa, você pode usar um envelopinho de fermento biológico seco. Sim, a quantidade é menor porque ele é mais concentrado. Um envelopinho basta, perfeito. Esse fermento é da época, por curiosidade, do teu avô? Não, não, naquela época não existia esse. Não, eu digo, mas quando vocês faziam, vocês fazem algum fermento que ele fez e foi fazendo? Não, então a gente vai te contar essa história, porque o nosso avô, ele usava massa madre. Isso. Que é o fermento natural. Tá. Que com o tempo, ele, a gente foi, meu avô, ele quando inventaram o fermento biológico, ele deu graças a Deus, porque ele tinha um trabalho, ele perdia essa massa. É um bichinho que a gente tem que tá cuidando o tempo inteiro, né? Essa daqui é da época do avô de vocês, vai trocando, vai trocando? Não, essa foi a gente que criou. Ah, a gente pode abrir um pouquinho? Pode, pode. Ah, entendi. Perfeito, fica bem fechadinho, ó. Edu, pra fazer o pão com a massa madre, o processo é mais demorado. Perfeito. Então, hoje em dia, lá na rodaria, como a gente já tem uma demanda alta, a gente precisa fazer um processo um pouco mais curto. Perfeito. Mas a gente tem uma linha de pães de fermentação natural lá. Perfeito. E a gente coloca também nos nossos pães italianos, mas mais pelo aroma, pelo sabor. Perfeito. Do fermento natural. Perfeito. Mas a gente faz um blend, né? Do biológico com o fermento natural, com a massa madre. Aqui, então, um quilo de farinha de trigo. Aí a gente tem duas colheres de sopa de fermento biológico fresco. A gente colocou, vai colocar três xícaras mais um quarto de água. Você colocou e diluiu um pouquinho. Aham. Só pra colocar o fermento. E a gente já vai por a água agora. E o sal. Aqui, ó, a gente pode medir, vamos medir como uma colher de sopa, tá? Na medida, vou pegar uma colher de sopa só pra vocês entenderem, ó. A gente vai colocar depois o sal, né? Sim. Vou medir certinho a quantidade aqui, já tá separadinha. Aí a gente mostra certinho pra todo mundo em casa. O sal entra por último ou não? Entra por último, porque ele mata um pouco o nosso fermento. Só depois, né? É. Ele é um equilibrador do fermento. Você pode... Vamos colocar uma colher de sopa. Uma colher de sopa basta. De sal pra essa quantidade. Pra um quilo de farinha, uma colher de sopa cheia de sal. Isso aí. Aí, então, tá entrando três xícaras mais um quarto de água. Essa água, quando vocês fazem, tem algum truque especial de colocá-la em temperatura ambiente ou gelada? Se você conseguir colocar ela um pouco gelada, é melhor. É melhor. Porque se tiver muito calor, a água, a temperatura ambiente, pode aquecer a sua massa. E acima de 26 graus, a massa, ela pode passar o ponto. Ah, perfeito. Ela fermenta, ela esquenta no batimento, é. E não fica tão legal. Esse pão, se quiser fazer com... Eu vi aqui que tem linguiça. Se quiser fazer ele recheado, fica uma delícia também. Exatamente. Esse daqui, é aquele... Esse daqui, exatamente esse? Esse é o que a gente vai fazer. Olha a pestana. A pestana é essa parte aqui, né? Essa casquinha crocante. Olha a pestana, Lucas. Aqui, ó. Onde você vai com isso daí? Trazer pra você ver. Ah, achei que era pra eu experimentar. Por favor, também, Chef Edu. Pode experimentar? Pode. É o mesmo pão? É. Ah, eu vou pegar um pequenininho aqui, ó. É o mesmo pão, então. Você quer experimentar, Lucas? Eu já experimentei, Chef Edu. Vou levar o Chef Renato. O que que ele não comeu? É por isso que ele nunca... Ele sai, ele volta, você não sabe onde o Lucas tá. Por favor, Chef Renato. O nosso avô, ele fazia o pão italiano tradicional e o pão italiano recheado de linguiça e torresmo. Só. Aí, depois, com o tempo, os clientes foram perguntando pra gente. Você pode fazer com escarola, com pepperoni? E a gente foi incrementando. Hoje, a gente tá com mais de 10 sabores de pães italianos recheados. Inclusive, a gente tem até um de chocolate com avelã, assim, que a criançada adora. Uma delícia, hein, esse, hein? Lindo demais. Tô mostrando aqui. Sabe qual a característica desse pão que vocês fazem lá? E agora eu me lembrei de uma coisa que é perfeita, assim, pra a diferença de outros lugares. Vocês me corrijam se eu tiver errado. E eu lembrei agora, perfeitamente, que você falou do pão de torresmo. Minha avó adorava o pão de torresmo. Que deve ser, pela idade dela, o avô de vocês que fazia. É. Porque era um dos poucos lugares que fazia pão com torresmo lá. Sim. E o que que era a característica do pão naquela época? Ele era crocante por fora, mas ele era úmido por dentro. Ele era... É porque eu sei porquê. Era ou não? Eu sei porquê. Porque ele fazia com a própria banha, a do porco. Ele pegava a pele, né, que é o torresmo, fresco. E não esses que a gente tem hoje acesso no mercado, que a gente pega já. Mas não era essa a característica? Eu não sei se vocês têm isso de lembrança. A própria barriga é do porco. Ó, você tá acompanhando o Guilherme e o Gabriel Carrilo. 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 Que Carrilo. Carrilo. É... Que são padeiros. Vamos aproveitar essa hora que tá tranquilo, ó. Por Instagram deles. Arroba Padaria Carrilo, com dois L's. Podemos adiantar, acho que é essa aqui. O telefone 11-2605-4045. Isso? É isso aí. Muito bacana. O trabalho de vocês também. Muito especial isso. Quantos anos de tradução, então? Cento? Cento e nove. Cento e nove anos de tradução, mas é uma tradução que vocês estão inovando, como vocês falaram, fazendo coisas diferentes também. E vocês dois, assim, só pela forma que vocês trabalham, você percebe o carinho e o amor que vocês têm pela profissão? Olha essa massa aqui, ô Gabriel, que massa linda, meu. Essa massa aqui que eu mexi nela agora, depois que ela ficar uns 30 minutos descansada, ela vai ficar lisinha assim. Essa daqui a gente, licença, coloca aqui, tampa e deixa ela descansar. Isso. Aqui dentro? Põe ela pra dormir. Aqui? Põe ela pra descansar. Pode ser, pode ser, Lu. Não pode ser na mão do Lucas, porque o Lucas ele é riqueto. Não, não. Você pode comer cru, mas não é isso. É que ele é riqueto. Eu não vou parar. Ele não vai deixar dormir. Não vou, vou ficar querendo brincar. Deixa descansando. Então, quanto tempo esse? E você vai sentindo, Edu, porque assim, se o dia tiver mais quente, a massa vai crescer mais rápido. Perfeito. Se o dia tiver mais... Olha que massa linda. Frio. Perfeito. É, em média, 30, 40 minutos a primeira fermentação. Ó, aquela bola de massa que a gente fez, você pode fracionar em três outras bolas de 600 gramas pra poder tirar um pão de 500 gramas. Ah, perfeito. Porque ele vai perder 100 no forno. Ele perde um pouco de água. Isso. Perfeito. Ou de líquido, né? Melhor dizer. Isso. O vapor, né? É. Aí, ó, a gente faz três bolinhas assim e vai deixando ela descansar e crescer. Assim que ela tá lisinha, crescida, a gente aqui vai fazer agora três pães diferentes. O formato do filão, o formato da panhota, que é o pão italiano redondo, e o pão italiano recheado. A panhota é aquela que corta em quatro, né? Isso. Pra dar pra ver... Aquela que o pessoal costuma usar pra caldos e sopas também. Isso, foi a sopa delícia. Muito bacana. Aí, aqui... Então, vamos lá. Vamos colocar ali naquela bancada pra gente poder modelar ela, porque ela pede mais espaço. Tá. Vamos aqui, nossa. Você vai... Você quer um pouquinho de farinha também? Ou tem aí? Sim, por favor. Tem um pouquinho de farinha? Ah, tem aqui já. Tem aí, ó. Tem aqui, já. Ó, você tá acompanhando. Essa é a receita do... Vamos dizer, do pão italiano, propriamente dito. Isso. Essa é a modelagem legítima que a gente aprendeu lá com o nosso avô. Tanto do filão... E que nós fazemos na padaria até hoje. Da mesma forma que eles faziam antigamente. Muito legal. Ó, primeiro a gente vai fazer o filão. O filão. O filão, a gente vai pegar essa massa já descansada, que aí você vai sentindo, né? Tá. Ela tem que praticamente meio que dobrar de tamanho. Tá. Que ela já tá mais macia, descansada. Passar o pão... Ah, é. Boa ideia. A gente tem uma forma de... Uma técnica atualizada do pão que nosso avô fazia. Tá. É uma higiene pessoal que a gente usa. Como a gente precisa, pra modelagem desse pão, a gente precisa do antebraço. Então a gente faz uma proteção com plástico filme nele. Ah, tá. Perfeito. Passa pra ele. Nossa... Vamos fazer. Nosso avô, ele colocava o braço direto na massa, só que a gente protege assim. Ah, perfeito. Deixa eu falar uma coisa pra vocês, ó. Como vocês vão fazer lá o negócio do restaurante e tudo, se vocês quiserem, eu pego um produto de vocês e eu crio uma massa pra vocês usarem um pão na massa depois, se vocês acharem que vale a pena. Nossa, que legal. Daí se vocês irem colocar pra vender, vocês podem... Poxa, é um prazer. Vocês vão fazer... É um prazer. Vocês fazem com carinho, não é? Eu deixei com a criação do Chef Edu. Ah, vendeu um monte, hein? Hã? Merchão. Merchão, hein? Merchão. Não é? Tem que fazer alguma coisa. Pô, eles vêm aqui. Obrigado. Quantos anos de tradução? 106. 109. 109. Sim. Pô, você não faz uma receita? Tá bonito isso. Tem que fazer, parabéns. Caramba, muito legal. Imagina, que é isso. Ele tem um tempero com o nome dele, né? É demais, hein? O pão italiano Carillo, o recheio dele. Ó, Du, você pega a massa, você estica, olha só essa elasticidade. Aí você faz assim. Tá. Calma aí, calma aí. E aí? Abriu a massa. Abri em cima. Pega esse passo a passo aqui. Aí você trava ela aqui e puxa ela. Tá. O segredo da pestana tá aqui. Porque, tá vendo essa elasticidade? Sim. Quando você puxa essa mola aqui, ó, e você vai travando ela, você vai fazer o pão. Na hora do corte, subir a pestana. Ah, entendi. Tá vendo? Ele consegue... Faz uma coisa dessa. Eu não vou fazer uma receita pra eles. A minha receita ficou pequena perto do estruco. É hora de dar tensão na massa e estrutura do pão italiano, pra ele crescer legal. É como se fosse uma flor que vai desabrochar. Perfeito. Tá bonito, tá bonito. Esse, então, é o filão. Esse é o filão. Eu vou mostrar como a gente faz a panhota na padaria. A panhota. Panhota. Lucas, vem prestar atenção, é panhota, hein, Lucas? A gente vai colocando a parte lisa pra fora e mastigando aqui, ó, pra tentar ficar bem lisinha a parte de baixo também. Lucas, dá uma olhada que essa panhota aqui você nunca viu. Também dando tensão na massa pra depois ela dar mais estrutura. Olha que é perfeito, olha que ela tá lisa. Ó, você de casa tá acompanhando. Esse já é o segundo. É só ir mastigando aqui embaixo mesmo. Mastigando quando você fala é... É, colocando pra dentro a parte que não tá lisa. Eu diria que é como se fosse fazer uma coxinha, ó. Você tá vendo esse bico? Sim. E aí você vai com o dedinho aqui, ó, puxando pra travar e fazer a bolinha bem redondinha pra ela poder ter estrutura e altura. Perfeito. Então a gente pega um pano, pode ser um pano de prato, você põe uma farinha nele e põe a bolinha aqui pra descansar e no filão você faz uma dobra, coloca o filão aqui também pra descansar, faz a caminha dele. E dobra aqui. Olha que legal. Tá vendo? Esses truques são incríveis, né? Quer fazer um, Du? Posso fazer. Vamos ver se minha mão vai funcionar. Então vai lá. Qual você quer que eu faça? Você é canhoto ou você é destro? Ó, vou ter que explicar pra vocês. Eu era canhoto, mas eu perdi o movimento desse braço, então agora tá voltando. Agora eu sou destro. Tá. Eu posso fazer o recheado? Quer fazer o recheado, Du? Vamos fazer o recheado? Será que eu consigo? É, esse aqui eu vou te acompanhar aí. Tá. O que você quer que eu faça? Pega a massa com a mão... Lavaia do Guedes. Eu vou ter que pegar com a outra mão. Eu era canhoto, mas eu vou pegar com a mão direita. Tá pegando com a mão direita ele. Aí você pega ele e puxa como se fosse uma luva de boxe. Tá puxando como se fosse uma luva de boxe. Vai dando aquela esticada, aquela elasticidade. Lavaia daqui. Isso. Vai puxando aqui, ó. Olha como ele puxa. Perfeito. Agora, pá! Vai bater lá daqui, eu viro. Lavaia do Guedes. Giro aqui. Pensando o Lucas. Eu giro aqui. Passa atrás. Passa atrás. É isso. Vou imaginar o Lucas. Aqui tem que ser forte, não. Vai imaginar o Lucas. Vem aqui, Lucas. Vem aqui na frente. Vem aqui na frente que eu vou imaginar que é você aqui. Vem cá. Não, olha pra cá. Olha pra cá. Calma aí. Aqui, fica aqui, ó. Meu Deus do céu. Aqui, fica assim. Ok, vai lá. Aí eu robo ela aqui. Pode ir, vai lá. Isso. Manda ver. Mais farinha. Pode mais farinha. Pode ir. Ok. Aí eu vou e giro aqui e... Bate na mesa. E... Aê! Deu certo ou não deu? Aí. Aí agora? Agora você dá uma esticada e faz essa dobra pra trás. Aqui? Isso. Posso puxar um pouquinho aqui? Isso. Isso. Puxa aqui e faz assim. Isso. Tá. Agora você abre aqui nessa parte. Tira um pouco da farinha que você vai ter que grudar na mesa. Massa. Ah, tá. Enrola o braço do Edu com o filme. Aí é qual o braço? O braço que tá bom ou o braço mais ou menos? Ó. Qual que? Tem opção. Vocês querem... Eu era canhoto. Vocês querem o braço que... Canhoto mais ou menos ou desce que já tá melhor? Desce que já tá melhor. O desce que tá fazendo a função. Isso. Lá vai ele, Edu Guedes. Engolhando o braço. Lá vai. Já botando o plástico filme. Enquanto isso, você tá acompanhando agora a grande vidória de Edu Guedes da Massa. Passa ele e puxa pra fazer a mola. Eu desço ali? Sim. Aqui? Isso. Trava. Puxa aqui. Isso. É isso. Aí você tem que puxar assim, bem distribuída a massa pra fazer como se fosse o formato de um triângulo. Ah, tá. Aí se ela rasgar assim, você vai preenchendo assim. Aí? Tá bom assim? Isso. Médio? Tá bom. Médio. Deixa eu dar uma consertada. O que que eu preciso fazer pra consertar? Ah, é ficar. Só espalhar, distribuir bem a massa. Ah, é distribuir ela. Perfeito. Agora, gruda essa parte aqui, ó. Pressiona essa daí na mesa pra ela grudar e travar. Aí. Isso. Tô quase deitando. Agora dá aquela puxada da mola e vem enrolando. Não, esse vai ser o recheado. Ah, é. Esse é o recheado. Vamos fazer o... Então, para aí. Pega o recheio, Gabriel. Espera aí que o técnico se complicou. O meu braço não é o recheio, né? O técnico se complicou. Você vê que aqui você formou uma margem. Sim. Justamente pra na hora que a gente for enrolar com o recheio, ela selar a massa aqui, direto. Então, a gente precisa deixar um espaço. Só abrir um pouquinho mais espaço de massa pra pôr o recheio. Perfeito. Isso. Aí você deixa uma margem. Você vai preencher tudo isso daqui de recheio. Tá. Menos essa margem aqui que vai ser pra travar e pro... E o recheio não precisa ser refogado? Ele pode ser cru mesmo? Então... Vai assar direto com o pão. Como o pão italiano, ele fica 40, 50 minutos no forno... Sim. A 180, 200 graus, então ele cozinha a calabresa junto. Ah, entendi. Diferente de uma pizza que é rapidinho, né? Dois minutos, três minutos no forno. Sim. Deve. Preenche tudo aqui. Porque assim, o recheio, depois você vai encontrar no bico do pão, que tem que estar bem caprichado aqui. E a parte mais gostosa é a do meio, que é onde vai ter mais recheio. Aqui tá bom. Tá ótimo. Tá. Aí, agora... Agora você... Vai ser extra, hein? Não. Se você quiser já inventar o pão do Edu, que vai ficar na padaria agora... Vamos lá. Oh! Esse Edu Guedes pegando e fazendo ao vivo. Há 28 anos. Eu acho que o legal é quando a gente tá fazendo alguma receita em casa, a gente poder ver o que a gente tem na dispensa e... Vai colocando. E ver a criatividade, né? Deixar rolar. Bom, eu acho que assim já tá bom. Não sei vocês. Vocês são especialistas. Quantidade legal. Você não pode colocar muito também, porque senão depois ele pode rasgar a massa. Tá. Agora vamos fechar. Assim, ó. Você vem... Essa mão. Antes de fechar, queria oferecer ao Chef Edu, tem alguns ingredientes aqui. Olha. Um queijo ronzola, um tomatinho cereja, isso aqui é alguma coisa, Chef Edu? Um alinho. Eu acho que assim tá bom. Tá bom? Então beleza, então. Vencendo na simplicidade, Edu Guedes. Ele é humilde até na hora de cozinhar. Vai virando assim? Isso, perfeito. Cadê o Chef, né? E aí vira aqui? Agora vem assim, ó. Com essa mão, travando e com essa espalhando assim. Isso aí. Puxa a massa pra cá pra você. Isso. Agora vai fazendo que nem lavar roupa no tanque, assim. Coloca a emenda pra baixo, Edu, e vai pressionando pra ela selar. Pra não ter o risco na hora do forno de ela abrir com o recheio pra fora. E aqui eu preciso fechar esse recheio? Sim, também. Fecha aqui, ó. Com a mão assim mesmo. Isso. Deixa eu ver se tá fechadinho. Aí aqui, ó. Você acha que tá legal assim? Você pode fazer assim, ó, também, Edu. Quer ver? Deixa eu te mostrar. Aqui, ó. Você vai girando a massa. Ah, a mesma parte de baixo não tem problema aí. Não, é aqui, ó. Você trava. Tá. Com a coisa você fecha assim. Mas você vai sempre girando a massa. Tá. E ele vai ficar um pão maior aí. É. E esse corte aqui, você põe aqui pra cima. Ah, você põe ele pra cima. É. Porque na hora de fornear, a gente vai pegar ele e virar e ele vai ficar pra baixo. Porque ele vai crescer. Ah, perfeito. Muito legal. Muito bom. Aqui quanto tempo pra descansar? Aqui a gente pode pôr... Depende, a gente vai sentindo, né? Mais 10, 15 minutos ou até 20 minutos. Dependendo do tempo. Deixa eu descansar e depois põe no forno. Isso aí. Beleza, perfeito. Agora, o pão que vocês fizeram, eu achei espetacular. O truque pra fazer eles é... Tanto... Ali a gente tem três, né? Sim. Um filão. Um filão que é o inteiro. Exato. A panhota. A panhota. E o filão recheado. E o filão recheado. Aqui deixa descansar mais ou menos uns 20 minutos e daí... Isso, isso. Coloca pra assar. Na média, quanto tempo a gente deixa assando? 40 minutos a 200 graus. 40 minutos a 200 graus. Aí ele vai ficar como esse daqui, ó. Esse corte, vocês fazem dois cortezinhos em cima? Sim, a gente pode usar uma faca doméstica, assim. Na padaria a gente tem a navalha, né? É. Uma que corte, assim? Pode ser. Você pode demonstrar ali só pra gente ver? Sim. Mesmo que não é o tempo certinho, só pra gente ter uma noção. E daí ele vai ficar... A gente vai virar ele, né? Perfeito. Vou pôr ele aqui. E precisa de uma frigideira pra cá ou pode ser as três mesmo? Que nem você tá fazendo chaveira. Uma frigideira, uma assadeira. Perdão. Uma assadeira pra cá. É, aqui a gente vai... Que ele vai... Ele vai crescer. Exatamente. Vai crescer. E o importante aqui, pelo que eu tô vendo, é cada vez que você mexer também, você deixar descansar. Tá certo? Sim. A massa, depois que você manuseou ela, você precisa dar um tempo pra ela relaxar. Perfeito. É importante falar também do pão italiano, que a gente assa na padaria com o vapor, né? Mas como a dona de casa às vezes não tem um forno a vapor, tem uma forma de você gerar vapor pra forno doméstico. A gente vai mostrar aqui. É simples. É só aquecer uma assadeira mesmo e na hora que for entrar com os pães, derrama meio copo de água. Na assadeira embaixo. Na assadeira embaixo. Não na que tá o pão, pelo amor de Deus. Não na que tá o pão. É só colocar numa assadeira embaixo, coloca o pão, coloca a água... Na hora que ela aquecer, você vai entrar com os pães e derrama meio copo de água. Vai subir aquele vapor, você coloca os pães e pode fechar. Só guardar 40 minutos. Olha, gostei dessa dica. Muito boa, Dino. Pode fazer aqui. Ó, aí você faz o corte assim, do começo do pão, da direita, pro meio do pão, da esquerda. Perfeito. Aí, do meio do pão da direita, pro final do pão, pra esquerda. Perfeito. Olha. Quer fazer? É a mesma coisa, eu tô fazendo com essa mão aqui tudo, ó. Do meio do pão, pra cá. Isso. Do meio do pão, pra cá. É isso? Perfeito. Ó, vamos lá mostrar aqui. Ó, e esse é do pão redondo, a gente vai fazer como se fosse um jogo da velha. Vai fazer um risco aqui. Perfeito. Um risco aqui. Aí, mais um risco aqui. Olha que legal esse daí. E um risco aqui. Perfeito. É o jogo da velha que vai sair a nossa panhotinha. Toda vez que deixar ou mexer no pão, é legal deixar crescer novamente, pra depois assar. Esses daqui, então, 40 minutos. Mas, a partir do momento que você fez o corte, já tá na hora de pôr no forno. Fez o corte, põe no forno. É. Perfeito. Olha, vocês vão voltar pra fazer o café da manhã. Pra fazer tudo direitinho, ó.